Hoje é sexta-feira, é dia também do nosso quadro Stories e o Guilherme Camarda já tá aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Gui, vai trazer pra gente aí o que que rolou de mais legal, né, no esporte aí nessa semana. E a gente começa com o quê? Boa noite, Michelle, boa noite, Flávio Prado e Gavine. A gente vai continuar falando de Boca Juniors e River Plate. Oba! Porque o site argentino Filonius, Filonius, ó, coitado. Ó, coitado, né, meu parente. Soltou um vídeo mostrando o tamanho, a dimensão desse clássico. Beleza. Fim, 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 Fim. O final final é o ponto alegre, senhoras e senhores. River finalista da Copa Libertadores de América. Revento! Gol! Gol de Boca! É o evento! Boca é finalista da Copa Libertadores de América. A final com River e o mérito no mundo norteamericano. Uma final de ameaça entre alguns tipos mais grandes argentinos. Não é essa tarde separa, hein? Separa o mundo! Que loucura! O que vai ser isso? Que edição! Até tremeu aqui, né? Nossa, até tremeu aqui. Que loucura! Final do mundo! Olha, mas vou te falar. Vai ser a maior final de Libertadores de todos os tempos. Com essa rivalidade. E é isso que estão falando até nas redes. Eu queria perguntar pra vocês até. É o maior clássico da América do Sul? Sim. Sim. É maior que qualquer outro clássico. Muito bem. E agora eu vou falar do Moisés. Ele além de grande jogador, camisa 10 do Palmeiras. Ele joga muito bem em pôquer. E sabe quem passou isso pra mim, né? Quem? Nosso querido Vicente Lomona. Com ele que é da Montanha de Cartas. Que tem lá no Gazeta Esportiva.com. Você pode acompanhar. E o Moisés mandou um recado pra ele. Aqui vai aparecer? Vamos ver. Olá, pessoal. Aqui é o Moisés, meu campo do Palmeiras. E pra quem curte, acesse o blog Montanha de Cartas. Um abraço. Tá. Muito legal. O Montanha de Cartas lá no Gazeta Esportiva.com. Arrasou com o Moisés, hein? Moisés gosta de um pôquer. Todo mundo gosta de um pôquer, né? E agora também vamos falar de outra polêmica, que foi esse negócio do Corinthians poder perder o troféu de 2012 do Mundial. E o Santos não deixou barato e provocou o Corinthians. Olha aí, ó. As taças do Mundial do Peixe estão seguras na Vila Belmiro. Deu uma zoada no Corinthians, óbvio, né? E aí o Corinthians não deixou quieto e respondeu. Vamos ver. O que o Coringão respondeu, hein? Olha lá. Com total segurança, o Corinthians estará aberta. E receberá o majestoso no fim de semana. Os ingressos seguem a venda pelos ingressos corinthians.com. Mas o que que tem essa... Eu também acho que esse Twitter é o errado, hein? Acho que não era isso, né? É, mas tudo bem, gente. O Corinthians respondeu e tal. Ah, porque a Vila Belmiro foi interditada. Ah, é verdade. O Santos vai jogar no Pacaembu, é verdade. Só uma informação sobre essa história da taça do Corinthians. Porque antes de entrar no programa, eu recebi aqui um despacho, uma liminar, que cancelou essa... Isso. Sim, sim. É, mas os rivais não iam deixar quieto. Fiquem tranquilos que a taça é do Corinthians, gente. A taça era só pra criar um batapá. Ele queria no ano de 2000, né? Mas não valia nada aí. Ah, eles desencanaram, né? Agora eu vou mostrar um vídeo amador sensacional. Se liga. Não. Não, é o vídeo. Vídeo amador agora, gente. Do pai, do paizinho. Aí, ó. Esse é muito contínuo. O moleque distraído do gol, pai, ó. Vai lá. Ainda ficou doido que o moleque tomou o gol depois, ó. Mesmo empurrando, ele toma o gol. Olha como o pai sai bravo, ó. Olha lá. Toma o gol, o pai sai doido da vida. Nossa, eu vou ser a mãe... Vai tá malo esse pai, hein? Toma o rolado na cabeça. Eu ia ficar muito nervosa com esse seu marido, viu? Agora vamos falar do nosso cantor e jogador Vinícius Júnior. Ele deu uma entrevista pra CBF TV falando umas coisas muito curiosas. Vamos ver. Fala, Vinícius Júnior. Sua vez de um dos toques. Vamos lá? Vamos que vamos. Ronaldo Fenômeno ou Cristiano Ronaldo? Ronaldo Fenômeno. Elástico ou caneta? Caneta. Feijoada ou paedia? Feijoada. Boné ou óculos escuros? Poder doido. Boné, boné. Uma série? Prison Break. Uma música? Atrás do dia. Ah, vai ter que cantar. Vamos fular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Muito bom. Muito legal. Muito bom. E agora vamos pra nossa Gazeta FM. E aí? Ele da Neide entrevistou Eduardo Costa, que falou todo o seu amor pelo cruzeiro. Boa. Olá pessoal da Gazeta Esportiva, eu sou Neide Oliveira da Gazeta FM e hoje estou aqui conversando com o Eduardo Costa sobre futebol. Qual é o seu time? Cruzeiro. Você tá? Sou mineiro, né? Eu sou cruzeirense assim, eu sempre fui aquele cruzeirense de ir pro Mineirão. E qual o melhor jogador assim que você acha que já passou pelo seu time? Cara, da minha época, teve vários, né? William Menezes Douglas, teve o Paulo Roberto, Roberto Gaúcho, Cleisson, Macalé. E o maior pra mim, né, o meu grande ídolo no futebol é o Ronaldo, que foi revelado pelo Cruzeiro, que pra mim é o grande ídolo que eu tenho no futebol, que foi revelado pelo Cruzeiro. E você joga futebol? Chegou a jogar? Jogo, jogo. Joga bem que posição. Assim, brincando, né? Eu sou a alma do time, eu sou tão a alma que ninguém me enxerga. Ninguém se vê, né? Falar no campo, né? Não, mas eu sempre gostei de futebol, sempre joguei assim, peladinha, todo mundo. A gente joga toda semana. O Leonardo é viciado. Hoje, o que é o esporte do Leonardo é o futevôlei. E eu gosto de futebol mesmo, peladinha mesmo. É isso aí. É isso aí, gente. Domingo, eu quero lembrar vocês que eu e o Vinícius Rodrigues vamos estar no Pilar Parque, no Jogo Amigos do Futebol Solidário. Eu queria convidar todos vocês de Ribeirão Pires pra comparecer lá. Vai estar eu, a Milene, o Vinícius, vai ter uma galera bacana lá. E é só um quilo de alimento não oferecível. Muito bom.